O meu nome é Guerra da Mata. Há pouco mais de uma semana recebi um e-mail em Lisboa de uma amiga de quem não tinha notícias há muito tempo. Sabia que a Candy tinha partido para o Oriente, atraída pelo exotismo ou por uma vida mais fácil, não sei. O certo é que lhe tinha perdido o rastro. Nesse e-mail contava que mais uma vez se tinha envolvido com os homens e ratos, só que agora as consequências eram muito graves. Um grande amigo seu tinha sido assassinado durante um inofensivo jogo de War Games. Isto é Macau, a fascinante Las Vegas do Oriente e a mais amável e mais cruel das cidades, onde nem tudo o que parece ser é. Pediam-me para ir a Macau, onde se estavam a passar coisas estranhas e assustadoras, segundo as suas próprias palavras. Ela acreditava que devia ser a próxima vítima. Porque você me matou, e me mantivi tão para viver. Você me matou A CIDADE NO BRASIL